Mas que António Armindo Simona Posse, Nundar Vice-Ministro do Interior, o presidente da República e Fulankotuk, mas governante nesse renda a delegação competência do Ministro do Interior, atual primeiro-ministro Tauru Matanruac, NB Maxi Pública e Jornal da República. António Armindo, atual questão de uma jornalista, se a Fuenha acompanha o Ministro do Interior, Tauru Matanruac, visita o quartel Geral Pente Alcaico Lidili. Objetivo, o que se visita o quartel Geral Pente Alcaico Lidili, o reencontro com o comandante geral Pente Alcaico Lidili, com o comandante Faustino da Costa, no segundo comandante Pente Alcaico Lidili, em que o comandante do município Sanú, Ressentolo, atuvela com esse malo 10 liutã, no serviço a mutu que desenvolve a instituição Pente Alcaico Lidili, sai profissional, no serviço de segurança para o povo e a raiva do ventimor-leste. E a delegação competência, mas a delegação competência agora se desenvolve lá. Depois, quando o remata foi sair da Jornal da República, como a queitarei. Além de né, comandante Geral Pente Alcaico Lidili, comissário Faustino da Costa, considera visita ao ministro interior, no vice-ministro interior né, a nessa apoio da Pente Alcaico Lidili. O reino visita era para o maio preparar, para escolher a comandante, para conhecer a comandante, e depois boiamos, a gente não tem razão mal, o senhor primeiro-ministro e o vice-ministro interior, tanto mais vice-ministro. Enquanto António Armindo simu posse, rodea sumi pasta no dar, vice-ministro interior, e a Palácio Presidencial, Bairu Pite Dili, e a loron-rua nulo resenhat, fulenzuí no Tinane. Napoleão Xavier, Juviel da Costa, Xiemen.